Com o seu gesto se desperdou Viu até com o seu amor Como Jesus nosso salvador E damos vida do Redentor E damos vida de paz e amor E damos vida de paz e amor Com tentação, humildade com o Senhor Saber-me e piedade interior Ao som das ideias da eternidade semelhante As terras e palavras das vidas com o amor Entrando, filha, de paz é amor Entrando, filha, de paz é amor Mostrou e ajudou Os necessitados com o seu amor Estar-me junto ao meu reto Entrando, filha, de paz é amor 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 Legenda Adriana Zanotto